Fala Torcedor Coxa Branca! Neste sábado tivemos um dia muito especial com nossos sócios Coxas Brancas. Lembra no começo deste ano, lá quando fizemos aquele sorteio da promoção Torcida que Nunca Abandona, onde diversos sócios ganharam experiências e prêmios exclusivos. Sócios esses que anteciparam a anuidade e também que estavam em dia com a sua mensalidade. Portanto, hoje estamos aqui no Couto Pereira para entregar uma das grandes premiações, o jogo dos sócios. E não é um simples jogo não, é uma experiência completa. Os sócios vão ter um dia de atleta profissional. Lá no vestiário, subida no gramado, com seus filhos como os mascotinhos, também um super jogo aqui. Então vem comigo com o pé como foi, porque com toda certeza esse dia vai estar eternizado na vida desse sócio. Lá no vestiário, subida no vestiário, subida no vestiário, subida no vestiário. Lá no vestiário, subida no vestiário, subida no vestiário, subida no vestiário, subida no vestiário. A emoção é mil, né? É flor da pele. É um sonho realizado, né? Que jogar no Couto Pereira. A gente sempre vem, o estádio, o campo, a coisa mais linda do mundo. Então, quando vem assistir o jogo, sempre dá vontade de jogar uma bola. E eu que gosto de jogar bola, né? Então, a gente está muito feliz, acredito que todo mundo aqui, né? Recepção excelente, né? Plaquinha, kit, camisa. E até nem acreditei quando me ligaram. Eu tive que ligar para a central de sócios para confirmar, né? Mas assim, a gente vai dar o sangue no jogo hoje. Acredito que todo mundo aqui está com vontade de jogar. E bora lá, vamos para o jogo. E bora lá, vamos lá. Cara, é muito legal a estrutura aí que fizeram. O kitzinho, o vestiário com o nomezinho, muito legal. Eu tenho que valorizar isso, essa parte do clube aí. Eu acho que tem que fazer todo ano também, que, porra, é muito... Para a gente que só vem na arquibancada e ter essa experiência é muito legal. Cara, eu sou sócio desde 2005. E, cara, muito legal, muito legal. Eu espero poder vivenciar mais isso aí, quantas vezes puder. E muito obrigado pela experiência, todo mundo aí. E o pessoal, o gente boa, o staff, o pessoal fotógrafo. Todo mundo tratando a gente muito bem. Então, estou muito feliz de estar aqui hoje. E se você acha torcedor que é só isso, não é. Como costumamos dizer, o sócio sempre tem vantagem. Então, agora, bora lá para o CT, que tem mais premiações vindo por aí. Estamos aqui no centro de treinamentos, onde vamos acompanhar nossos sócios, que vão conhecer cada detalhe do nosso CT. Então, vem comigo conferir como foi. Cara, foi incrível. Eu achei muito bacana essa divulgação do Coletiba, né? Com os sócios. E oportunidade única, né, cara? Pô, querendo ou não, Alex, tantos nomes já jogaram aí. Mas você poder fazer um gol, brincar ali, né? Só agradecer mesmo. Foi muito massa. Então, é isso, Torcedor Alve Verde. Foi legal, não foi? Com toda certeza, o dia de hoje ficará marcado na memória desses sócios torcedores. Você, torcedor, é o nosso maior patrimônio. Seja sócio. Logo, teremos mais uma campanha para você participar e ganhar muitos benefícios e experiências. Fique atento e até mais. O Coxa tá chamando. Seja sócio.